Salve pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um banco que a gente quase não fala aqui no canal, eu particularmente acho que eu nunca falei sobre ele. Eu vou falar sobre o Agibank, pessoal, porque o Agibank também anunciou estes dias agora que vai mudar de nome, agora vai se chamar AGI, né? Agi. A gente vai falar um pouquinho sobre isso para você que é cliente do Agibank, eu quero ver você se manifestar aqui embaixo. E dizer se você tem conta no Agibank ou não. Lembrando que o Agibank é aquele banco que eu tento abrir conta e sou reprovado no momento da abertura que eu coloco o CPF, eles me reprovam, não sei porquê. Era o Agibank e o Inter, né? O Inter eu consegui e o Agibank também nunca mais tentei e talvez não vou tentar também tão cedo, tá bom? Então deixa eu falar um pouquinho sobre isso, sobre essa mudança de nome, por que eles vão mudar de nome. Algumas coisas aqui, a gente vai trazer a notícia na íntegra. Antes de começar o conteúdo de hoje, quero pedir para você que não é inscrito se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber sempre nossas notificações. Ficar por dentro de tudo que é conteúdo e se embora! Então pessoal, hoje nós vamos falar hoje do Agibank e eu quero mandar um abraço especial para o pessoal que está assistindo a gente lá em Belo Horizonte, né? Eu fui notificado dessa última semana que algumas pessoas ali naquela região de Belo Horizonte tem assistido muito o nosso canal, o nosso conteúdo. Quero mandar um abraço para você que mora em Belo Horizonte. Lembrando que caso vocês queiram ter o seu nome citado aqui, deixa nos comentários aqui de onde você fala o seu nome, né? Que a gente vai estar mandando para você também em qualquer parte do Brasil ou até mesmo para você que está morando fora do Brasil. E se estiver assistindo nosso conteúdo aí fora do Brasil, no país que você estiver assistindo, tá bom? Então vamos lá, gente! Agibank passa a se chamar Agi e lança aplicativo super completo. Agibank ganha novo nome e incorpora mais serviços no aplicativo, como lojas para fazer compras que geram cashback. O Agibank anunciou o que agora se chama AGI em uma mudança que integra a estratégia de expansão da empresa. Além da alteração no nome, a Fintech ampliou o seu aplicativo para oferecer uma plataforma com mais de 320 lojas e opções de investimento com assessoria gratuita. Abre aspas, o Agi surge para ser a plataforma em que o brasileiro vai resolver muitas necessidades do seu dia a dia de forma simples, com foco no cliente e nos serviços que ele consome, disse Marciano Testa, CEO da empresa. Uma das grandes novidades é o Agi Compras, plataforma composta por mais de 320 lojas que garante cashback em todas as compras. Na lista de empresas disponíveis estão gigantes como Americanas, Shoptime, Centauro e Casas Bahia, além de supermercados, farmácias, companhias aéreas e muito mais. Mais do que receber parte do dinheiro gasto de volta, o cliente também tem acesso a cupons de desconto para comprar seus produtos e serviços com valor especial. Além de todas essas novidades, os serviços bancários continuam sendo oferecidos com ainda mais qualidade e facilidade. Para abrir uma conta digital gratuita e solicitar um cartão de crédito do Agi, é só fazer o download do aplicativo disponível para Android e iOS. Investimentos. Novo aplicativo insere a empresa no mercado de investimentos com tarifa zero e um grande diferencial. Acessoria gratuita na hora de aplicar dinheiro. Dentro do próprio aplicativo, o usuário pode investir em mais de mil produtos como a Agi Investimentos. São mais de 650 fundos, além de CDB, Tesouro Direto, outras opções de renda fixa e ações de bolsa de valores. A Agi também oferece serviços de remessas internacionais e câmbio via delivery. Então está aí, pessoal, as informações que foram divulgadas pelo CEO do antigo Agibank, que agora Agi, que antigamente era limitado a ser apenas um banco, uma fintech. E agora eles estão usando a mesma estratégia do Inter. O Inter, que eu fiz um vídeo aqui há um mês atrás, mais ou menos, falando que o Inter, ele havia mudado, né? Ele tirou a palavra banco do seu nome, porque segundo o CEO do Inter, a palavra banco limitava a instituição que é muito mais do que um banco. Ele é um banco, ele é uma corretora, ele é uma financeira, ele é uma e-commerce e, entre outros fatores que fazem do Banco Inter ser um banco completasso. Assim também, a gente está vendo aí a nova proposta da Agi, né? Antiga Agibank, que também vai comportar opções de investimentos, né? Você vai ter renda fixa, você vai ter opções até mesmo de receber remessas dos Estados Unidos, do Canadá, de qualquer outro lugar do país, do mundo. Você pode receber, enviar dinheiro, receber dinheiro em remessas internacionais. Eles vão estar com essa proposta, além de renda fixa, tesouro direto e um complexo aí de investimentos para os seus clientes. Isso é bom? Sim, pessoal, muito bom, porque quanto mais plataformas que se adequem a esses parâmetros, se completem, vão se completando, agregando, isso daí vai formar aí o tal da competitividade, o tal da competição, né? E nós, clientes, vamos ter mais opções. A gente pode ir para ali, pode ir para cá, pode abrir dali e ver qual que vai ser o melhor para a gente. Tirado quanto a questão do crédito, infelizmente eles não falaram nada a respeito do cartão de crédito, mas acredito que sempre tem o cartão de crédito do Agibank, né? Apesar de que não é um banco tão falado, não é um banco tão conhecido por boa parte das pessoas, nem todo mundo fala. É aquele banco que utiliza o número do seu smartphone, o número do seu celular, como o número da sua conta corrente. Não sei se ele é assim, mas antigamente eles trouxeram essa novidade, né? Que o seu número do seu chip, ele era e se transforma aí no número da sua conta corrente quando você é aprovado. Não sei se é mais assim, porque já tem um tempo que eu tentei abrir conta no Agibank e quando tentei não consegui também, mas parece-me ser um banco assim não tão bom, mas também um banco também não tão ruim. Eu não tenho nada para falar na realidade do Agibank, nem de bom e nem de ruim. É aquele banco neutro que eu desconheço muitas coisas acerca do mesmo, né? Portanto, estou trazendo essas informações aqui de que, além do nome, eles vão mudar também a estrutura, né? Que a estrutura do Agibank até então era de um banco, uma fintech apenas. E agora não, agora é um banco digital que vai ser uma financiadora, ao mesmo tempo vai ser uma e-commerce, porque vai abranger muitas gigantes dentro, né? Que é o caso da Americana, Shoptime, Centauro e Casas Bahia. E talvez vai fazer como o Banco Inter fez, o Banco Inter fez lá o shopping dentro do próprio Banco Inter, que eu esqueci agora como é que é o nome. A Agibank também pode fazer isso daí, vai fazer isso aí dentro da sua estrutura, né? Isso é muito bom também, porque já concentra ali a sua clientela em um único aplicativo. É claro que tem que ser bem construído, tem que ser bem feito. E a gente só espera aí para ser lançado aí essa nova estrutura da fintech Agi. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, das nossas informações. Eu quero mandar aqui um alô também, um abraço especial para a Nelma Fernandes assistindo a gente lá no Estado do Pará. Eu esqueci como é o nome da cidade dela, mas eu quero mandar aqui para a Nelma. Sempre tem trazido informações para a gente. A gente sempre produz alguns conteúdos aqui que ela vai lá no WhatsApp e sugere. Se você quiser também sugerir a gente, sugerir conteúdo, sugerir, pessoal, vídeos importantíssimos, porque você não quer que venha para cá para os comentários. Gente, nosso Instagram está aqui para isso. Pode mandar no Instagram. Se for interessante, a gente vai trazer o conteúdo seu. A gente vai trazer o comentário seu do Instagram, do WhatsApp, ou daqui mesmo do conteúdo. Pode deixar aqui que a gente vai trazer para você. Não, só quero que você mande um alô. Só quero que você faça isso. Mande lá no meu Instagram. Me siga lá no meu Instagram, Instagram do canal, que a gente vai atender aí o seu pedido. Tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado. Esse vídeo está indo para o ar hoje, dia 7 de setembro, o dia da independência. Nós brasileiros somos independentes, é nada, né? Mas, enfim, que todos vocês possam ter um feriado abençoado e Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Então, até o próximo. Te espero aqui, hein? Fui.